Música Começando mais um Mocky pra você aqui na sua Play TV Tá começando mais um Mocky, nada melhor do que começar um programa Fazendo e te mostrando uma análise completa de mais um game De uma franquia tão famosa como é Castlevania Tô falando de Castlevania Lords of Shadow 2 Pois é, a continuação da história que chegou Mas será que atendeu a expectativa dos fãs da série? É isso que a gente descobre agora Tudo pra você na nossa análise completa Música Música Depois das surpresas reveladas em Lords of Shadow Então a expectativa criada em torno do lançamento de sua sequência foi enorme Principalmente por trazer a franquia Castlevania aos tempos atuais E colocar o seu grande vilão no papel de protagonista Música Música É isso mesmo Em Lords of Shadow 2 você assume o controle do Drácula E logo no início da aventura Dá pra sentir todo o poder do Príncipe das Trevas em suas mãos Pena que essa diversão dura bem pouco Pois logo em seguida começa a verdadeira trama Que será vivida pelo jogador Após um sono de mil anos O personagem ressurge fraco em nossa era E cabe a você recuperar os seus poderes Conforme avança no decorrer de todo o game Pra quem esperava sair destruindo tudo que cruzasse pelo caminho Pode ficar frustrado Já que em muitos momentos Será preciso agir furtivamente Para evitar os combates com certos inimigos Só pra se ter uma ideia Você terá que se transformar até em rato Pra explorar os cenários Sem ser notado Música Quando o combate entra em cena Aí sim temos um dos pontos altos do jogo Além do tradicional chicote O Drácula conta com mais duas armas Que fazem toda a diferença nos confrontos A Void Sword E a Chaos Claws Que funcionam como os poderes da luz e das sombras Do primeiro jogo Enquanto a Void Sword congela os oponentes E recupera a energia A Chaos Claws Causa uma enorme quantidade de dano E tem a capacidade de romper a defesa adversária Tente sempre usá-las de forma equilibrada Pois se as energias delas acabarem Você pode ter problemas naquelas lutas mais complicadas Também procure diversificar na execução dos combos Que podem ser comprados através dos pontos de experiência Assim é possível manter uma evolução constante de suas armas Durante a sua jornada Muitas vezes será necessário transitar entre o castelo do Drácula E os cenários dos tempos modernos Passando por trechos já visitados Para desbloquear locais secretos E obter itens até então inacessíveis O problema dessa mecânica de exploração de mundo aberto É que tudo funciona de maneira bastante confusa E com certeza você ficará perdido pela falta de sentido de direção Ao menos dá para curtir a beleza do visual dos ambientes Que em sua grande maioria apresenta um bom acabamento gráfico Cabe destacar ainda o competente trabalho de dublagem do game Com os atores Robert Calayo e Patrick Stewart Nas vozes de Drácula e Zoback Lords of Shadow 2 tinha tudo para fechar a trilogia com chave de ouro Mas no final das contas Apenas o sistema de combate fica no saldo positivo Já que a trama levantada no primeiro jogo Acaba indo do surpreendente ao previsível Está aí para você então uma análise completa de Castlevania Lords of Shadow 2 Pois é, a gente acabou de conferir então tudo sobre esse game Claro, já está disponível para a galera Mas olha o que também já está disponível para todo mundo E é justamente mais um quadrinho Que acabou de chegar nas comic shops, livrarias do país É esse aqui, Cuba, minha revolução Lançamento da Panini Books pelo selo Vértigo Vou te mostrar um pouquinho desse quadrinho Que traz justamente esse período Aí digamos, da revolução cubana Pois é, já deu para perceber pelas imagens aqui Que é desaconselhável para menores de 18 anos Esse quadrinho, como eu disse, já está disponível Vou ler até um pouquinho sobre o que se trata Quando o Fidel Castro toma a cidade de Havana No despertar do ano de 1959 A Sônia, que é uma médica, na verdade Ela acaba se revoltando um pouquinho com essa situação E parte lá para fazer parte da milícia Pois é, mas ela também tem uma inspiração aí para ser artista E lá, quando ela está fazendo parte da milícia Lutando contra o Fidel Ela acaba encontrando o grande amor da vida dela É aí que tem início a história desse gibi aqui Ilustrado pelo artista indicado ao prêmio Eisner Que é o Dean Hespiel Pois é, bem legal, né? Como eu disse, é desaconselhável para menores de 18 anos Esse capa dura que já está disponível Nas comic shops e livrarias de todo o país Pelo preço de R$ 48,00 Então fica a dica aqui do Mock Para a galera que curte quadrinhos De um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver Cuba, minha revolução Lançamento da Panil e Books pelo selo Vertigo Agora a gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com muito mais Mock para você Aqui na Play TV Nossa, olha aí E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV E olha só, já está disponível para a galera Tanto no Playstation 3 quanto no Vita Final Fantasy X e X2 HD Remastered Pois é, no console os dois jogos vão vir no único disco Agora, se você preferir jogar no Vita Pois é, você vai ter que comprar e adquirir-os separadamente O legal é que vem com o Cross Save Ou seja, você pode começar a sua aventura, por exemplo, no Play 3 E depois continuar de onde você parou lá no Vita E vice-versa, né? O que é bem interessante E claro que nessa nova versão HD Remaster Os caras melhoraram os gráficos Melhoraram tudo de maneira geral Mas também tem um conteúdo a mais para a galera Vamos conferir então o vídeo justamente De Final Fantasy X e X2 HD Remastered Take that! Nós precisamos de toda a sua ajuda. Nós vamos lutar até que não há lugar para correr. Eu vou derrotar Sin. Eu devo derrotar Sin. Eu sei que isso é mentira, mas essa é minha história. Certo! Eu sabia que você ia dizer isso, então eu vou derrotar algo só para você. Você precisa de uma deslizade. Primeiro, uma mudança de costume. Vamos fazer isso! Um poder muito bom para ser mais brilhante só pode ser set free. Na verdade, eu vou derrotar Sin. Nós somos conectados por toda a vida. Viajando para Unisir. Passem o topo por suas poderes e sua própria. E tem algo que você vai ver. Eu acho que algumas boas não podem ser rompidas. Seu amor é um poder. Você nunca vai ser alone. O que eu posso fazer para você? Se você quiser adquirir esse DLC que vai sair agora, saiba que ele vai estar disponível por 6 dólares, justamente trazendo a Mary Rose, vamos conferir. E aí? 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 E aí?